Comandante do 17º Batalhão, Tenente Coronel J. Alves, a respeito de apreensão de armas, comandante, primeiro semestre, como é que ficou? Nós tivemos resultados positivos, nós temos intensificado a colocação da polícia na rua, as atividades policiais, as operações de final de semana, e nós tivemos, com relação a 2019, um aumento de 38% das apreensões de armas de fogo dentro da cidade de Podó. Bom, como é que geralmente a PM tem chegado a essas armas, comandante? São em abordagens comuns, é, sabe, aprendidas com bandidos, qual é o método? Nós temos uma colaboração de vários, de N fatores, tipo, primeiro, a sociedade. Como nós dissemos, a sociedade, ela tem uma importância fundamental no trabalho da polícia militar. Nós temos o disco de denúncia, pode ligar para o nosso disco de denúncia, mandar mensagem, que a polícia, com certeza, irá atuar e fazer a retirada dessas armas, caso seja a denúncia sobre armas. E também o nosso policiamento ostensivo, que faz o policiamento ostensivo, faz abordagens em motos, carros, pessoas, e que, com certeza, proporcionou esses números positivos. Comandante, ainda encontramos cidadãos, assim, armados em Podó, ainda há esse hábito entre cidadãos, ou essas armas, em sua maioria, são encontradas com gente de má índole mesmo, já passagem pela PM, passagem pela delegacia. Olha, nós ainda encontramos armas com pessoas no dia a dia, né? No entanto, a grande maioria se concentra com as pessoas que têm essa arma para praticar em vistas. Qual o impacto social dessas retiradas de armas e circulação, na sua visão? Com certeza, a retirada de armas poupou muitas vidas. Quando nós retiramos uma arma de fogo das ruas, nós retiramos também o cometimento de ilícitos, tipo homicídios, tipo assaltos. Então, com a retirada da arma de fogo, se previne e se anula vários, vários e vários ilícitos que poderão ser cometidos com ela.